A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia, e neste momento a deputada Leninha Leata, da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...da 19ª Legislatura, em 26 de outubro de 2021, sob a presidência do doutor Jean Freire e Carlos Pimenta. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo o secretário Ad-Doc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário Ad-Doc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados as propostas de emenda à Constituição nº 75 e 76 de 2021, os projetos de lei 3.243, 3.245, 3.250, 3.251 e 3.257 de 2021, os requerimentos nº 9.509, 9.514, 9.515, 9.517, 9.529 a 9.533 e 9.535 a 9.542 de 2021. O requerimento ordinário nº 1.131 de 2021 e comunicações da Comissão de Segurança Pública, duas, e dos deputados Betinho Pinto Coelho e Gil Pereira, duas. Neste passo, o presidente determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do servidor desta casa, o senhor Marcelo Menezes. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Vigílio Guimarães, Carlos Pimenta e doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 9.509, 9.514, 9.515, 9.530, 9.532, 9.533, 9.535 e 9.536 de 2021, e da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Segurança Pública, duas. A seguir, é submetido à votação e aprovado o requerimento ordinário nº 1131 de 2021. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Veninha. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobreleva, se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Correspondências. Mensagem nº 165 de 2001, do Governador do Estado, encaminhando o Projeto de Lei nº 3.256 de 2021, que altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica. São essas as correspondências, presidente. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Quero usar os microfones aqui nesse momento para manifestar a minha solidariedade ao jogador de vôlei do Minas Clube, Maurício Souza, que está sendo vítima de todo um sistema que não aceita a opinião diferente de outras pessoas. Esse grande jogador de vôlei, que muitos já honrou o Brasil em diversas competições nas suas redes sociais, ele se manifestou contrário ao fato de que os detentores dos direitos do super-homem vão ou já lançaram ou irão lançar um novo super-homem, filho daquele que nós conhecemos, o filho do Clark Kent, o jornalista, esse agora chama-se John Kent. E esse novo super-homem seria bissexual. Então, o Maurício Souza, o nosso grande atleta do vôlei, que muito nos honra, manifestou-se que é contra isso, ele gosta de um super-homem, aquele da nossa infância. E, enfim, está sendo massacrado por essa sua opinião. Na verdade, é o seguinte, eu cresci lendo a história em quadrinhos do super-homem. Adoro e adorava o super-homem. Naquela oportunidade, era um super-homem hétero. Namorava a senhora Lane, que também era jornalista. E agora, com esses novos ares, essas novas mudanças, aparecem coisas contra as quais nós não podemos nos manifestar e ter opinião, porque é taxado de homofóbico. Uma maior injustiça que estão fazendo com esse brasileiro que joga vôlei pelo Minas Tênis Clube. E tem mais ainda. Segundo informações da imprensa, o novo super-homem bissexual, é o filho do Clark Kent, agora, na história em quadrinhos, vai ser o super-homem bissexual. Tudo bem, problema dele, ou solução para ele. Temos nada contra isso. Agora, a pessoa não poder dizer que não gostou? Isso é homofobia? E tem também que esse novo super-homem bissexual vai ser um ativista ambiental, tem até um desenho dele com um cartaz para salvar o planeta. Gente, isso é a maior imbecilidade do mundo. O super-homem não precisa fazer protesto para salvar o planeta, não. Ele salva o planeta. O pai dele salvou o planeta muitas vezes. Então, para encerrar, senhor presidente, não há nada de homofóbico, há sim uma perseguição desse sistema politicamente correto, que não aceita a opinião diferente das pessoas. E o nosso jogador de vôlei, Maurício de Souza, tem o nosso respeito e sou solidário a ele nesse momento de dificuldade em que ele está sendo injustamente atacado por expressar a sua opinião nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Esse é um país livre. Esse é um país em que existe liberdade de expressão. Esse é um país que, graças a Deus, nós não estamos submetidos à escravidão que os países socialistas e comunistas hoje passam por ela. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu só quero compartilhar as reais informações que envolvem o jogador Maurício Souza. Notícia do Mídia Ninja, que eu passo a fazer a leitura. Nessa terça-feira, de acordo com a Mídia Ninja, o jogador de vôlei, Maurício Souza, foi afastado e multado após declarações homofóbicas. Os principais patrocinadores da equipe de vôlei masculino Minas Tênis Clube se manifestaram sobre as declarações feitas pelo jogador do clube. As empresas afirmaram em notas separadas, abre aspas, medidas cabíveis, fecha aspas, do clube, quanto aos posicionamentos recentes do atleta. Há cerca de duas semanas, Maurício Souza deu declarações homofóbicas à decisão da DC Comics após a empresa anunciar que o novo super-homem, filho do Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos. Abre aspas. Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Fecha aspas. Postou o atleta. Douglas Souza, um dos destaques da Seleção Brasileira de Vôlei e das Olimpíadas de Tóquio, rebateu as falas de Maurício. Abre aspas. Engraçado que eu não virei um heterossexual vendo super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo, sim. Obrigado, DC, por pensar em representar todos nós e não só uma parte, escreveu. Na segunda-feira, o Minas Tênis Clube se manifestou. Na nota, o clube afirmou que respeita a opinião de cada atleta, mas que não aceitará manifestações homofóbicas de jogadores que carregam a camisa do clube. Alguns atletas se manifestaram contra as declarações homofóbicas de Maurício. Essa notícia, via Mídia Ninja, pedi pela ordem, presidente, para esclarecer que homofobia, LGBTfobia, racismo, não se tratam de opinião ou de liberdade de expressão. São crimes e não podem ser praticados sem a devida reação da sociedade. Obrigada. Pela ordem, só mais uma ordem, viu, gente? Depois já temos os oradores escritos, depois pode falar no final. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo companheiro Orlando Oliveira Miranda Júnior, nosso querido Júnior Miranda, representante comercial, liderança na cidade de Nanuque, foi nosso candidato à prefeita em 2016 e faleceu ontem aqui na cidade de Belo Horizonte, deixou a família. Queria pedir um minuto de silêncio ao Júnior Miranda, grande amigo, grande companheiro de tantas lutas. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Eu gostaria também de acrescentar aqui, ter também um minuto de silêncio pelo padre Cargos Miranda, lá da cidade de Jacuí. O padre Cargos Miranda é uma pessoa que deixa um grande vegado. Ele foi casado, teve nove filhos e dizem que ele fez ali um acordo com a sua esposa, que quem falecesse primeiro, o viúvo, dedicaria ali à igreja, né? Então, ele depois que ficou viúvo, até muito cedo, ele foi para o seminário, tornou-se padre, foi um exemplo de padre lá na nossa região. Então, também gostaríamos muito de homenageá-lo com esse minuto de silêncio. Padre Cargos Miranda, da cidade de Jacuí. E aí Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Bem rápido, presidente. Deputado Duarte Bechir, pela ordem. Muito rapidamente, senhor presidente. Eu queria dar conhecimento à vossa excelência, aos demais pares. O veículo que foi contratado está fazendo publicidade em Campo Belo a respeito do projeto 1155, da plataforma do Búzia e daqueles que detêm o controle das linhas que foram licitadas e as empresas hoje administram. Um minutinho só, por favor. Pediria um aumento mais aqui do microfone? Você sabia que a viagem de ônibus interestadual pode ser mais barata do que é hoje para os moradores de Minas Gerais? É isso mesmo. Está em votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O projeto 1155 que acaba com isso. A população de Campo Belo sabe que pode contar com sua ajuda, deputado Duarte Bechir, para derrubar o projeto. Mais uma vez só, presidente, por favor. Alô, alô, deputado... Alô, alô, deputado Duarte Bechir. Você sabia que a viagem de ônibus interestadual pode ser mais barata do que é hoje para os moradores de Minas Gerais? É isso mesmo. Está em votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O projeto 1155 que acaba com isso. Bom, é isso, presidente. Agora um minutinho só. Então, essa empresa de publicidade está rodando as ruas de cidade de Campo Belo dizendo que o projeto 1155 está aqui em votação. E que eu, deputado Duarte, sei que pode ser melhor para o povo não estar aprovando esse projeto dizendo sim a quem não tem a concessão e dizendo não às empresas que têm a concessão, compradas, em leilão que o governo fez. Eu só tenho a dizer aqui, e muito rapidamente, de que essa ação é uma ação programada, é uma ação paga. E que nenhum, nenhum dos anos que eu estou aqui, desde 2009, nenhuma empresa, nenhum deputado que quer alcançar algum benefício com o projeto fez dessa forma, atacando, tentando denegrir e tentando até dizer corromper a comunidade local numa situação que não é legal. Eu mantenho a minha posição, eu vou estar aqui sempre legislando, fiscalizando, dentro dos parâmetros da legislação, e essa forma de ataque nós não podemos aceitar. Não podemos e não devemos aceitar. Alguns hoje estão sofrendo, outros não. Mas se nós deixarmos isso acontecer, e nenhuma providência ser tomada, presidente, amanhã nós sabemos quem serão os próximos. Então, de forma clara, de forma transparente, eu venho aqui dizer, eu já peguei o nome da empresa, o telefone dessa empresa que contratou, e venho aqui dizer claramente, somos pela legalidade. Somos pela legalidade. Se o governo vetou, se o governo modificou, e se esse veto ou se essa modificação trouxer é prejuízo para as empresas que têm a concessão, concessão essa que foi comprada, que foi leiloada, aconteceram os leilões, cada empresa hoje comprou o seu transporte, a sua área, e não se pode tomar uma concessão dessa forma. Então, quero deixar aqui a nossa fala, presidente, senhoras e senhores deputados, que, do jeito que estão fazendo, pagando empresas de comunicação para ir na cidade, para modificar o nosso posicionamento, me levar para a ilegalidade, porque, senão, não vai cessar as publicidades contra mim. Eu prefiro tomar as providências aqui dentro, saber quem é que está pagando, pedir o cumprimento da lei, seja quem for, do que votar por pressão e votar errado. Essa é a nossa posição. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fada da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de sua atribuição, que me confere o inciso primeiro do artigo 83, combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, torna sem efeito a anexação do projeto de VEI nº 2.666-2021 do deputado Taúl Berém ao projeto de VEI nº 2.441 do deputado Elis Mar Prado e determina a anexação do primeiro projeto de VEI nº 2.666-2021 do deputado Arnaldo Silva por guardarem semelhantes entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 73 do Regimento Interno, nos requerimentos números 9.546 a 9.548-2021 da Comissão de Assuntos Municipais. 9.556 a 9.558-2021 da Comissão de Segurança Pública. 9.559, 9.560-9.562 e 9.563-2021 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião de ordinar de amanhã, dia 28 às 10 horas, no termo do edital de convocação para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião especial da mesma data, às 19 horas, destinada a comemorar o centenário da visita dos reis belgas ao Brasil. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 34 minutos. Você acompanhou a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. No início da reunião, os deputados receberam uma mensagem do governador, que é um projeto de lei deste ano, de 2021, recebido agora, que altera uma lei de 2009, que uniformiza critérios para transferência gratuita de bens por entidades da administração pública estadual. Neste momento, aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento...